Ah, meu carro sumiu, mané. Será que roubaram meu carro, mano? Ah, ladrão, que rouba ladrão, tem seno de perdão. Vou roubar aqui também, pô. Ih, olha lá, os caras viram. Os caras viram, os caras viram. Eu tô vendo de moto. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo na paz de você. Tudo bom. Você tem bala de... Sama aqui, ó. Ih, guarda essa porra, guarda essa porra, rapaz. Calma aí, calma aí. Aba do flete. Você vai dar problema. É pra me defender, pra me defender. Ah, pior que bala não tem, não. Eu vou embora, obrigado. Fred Mercury procurado. Calma, calma, calma. Alô? Pode falar não? Pode falar não? Quer falar com o papai, não? Levanta a mão. Que isso? Levanta a mão. Vou levantar. Tô levantando. Vai. Ele me derrubou lá de cima, filha da puta. Eu vou matar ele daqui. Ei, quer cair de paraquedas numa nova aventura no GTA RP? A Área 51 Roleplay é a cidade perfeita pra você. Com a proposta de um mundo pós-apocalíptico, a Área 51 vai trazer um RP inovador pra você que tá cansado da mesmice. Lá você vai poder fazer parte da Força Aérea ou da Amiib, participar de eventos alienígenas e lendas urbanas, ter sua própria empresa e gerenciá-la do jeito que você quiser, além de participar de sorteios exclusivos da Razer e, de quebra, ganhar premiações em dinheiro. Quer saber mais novidades que a cidade vai trazer pra você? Então acessa o Discord fixado nos comentários e não perde tempo, porque lá tem muito mais. Siga as redes sociais da Área 51 e fique por dentro de tudo. Até mais!